Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir uma entrevista coletiva ao vivo direto do Ibama. Nesta quinta-feira, o Ministério do Meio Ambiente criou um grupo de trabalho para coordenar as ações do governo federal relacionadas ao desastre ambiental de Mariana em Minas Gerais. Em novembro do ano passado, a barragem do Fundão, da mineradora Samarco, se rompeu. O acidente provocou uma enxurrada de lama que atingiu o Rio Doce. O rio abastece, além de Minas Gerais, o estado do Espírito Santo. Vamos conferir a entrevista coletiva. Que atingiu a bacia do Rio Doce e toda a zona estuarina e também a zona costeira. Vocês viram que saiu ontem uma portaria da ministra do Meio Ambiente criando, institucionalizando, formalizando um grupo de trabalho do governo federal com os estados e com o comitê da bacia para gestão, para gerir esse evento e promover essa interlocução com a empresa e suas controladoras com relação aos aspectos ambientais deste desastre. E a razão também que nos fez chamar vocês hoje aqui é porque a mancha que vinha se comportando, se espraiando na direção sul, ao longo do litoral do Espírito Santo, nos últimos dois dias, em função da entrada de um vento sul muito forte, ela também se espraiou para o litoral norte e nós hoje fizemos um sobrevoo na região, lá do sul das praias ali do sul da Bahia e do parque lá de Abrólios e já registramos a presença de material, de uma lama que, pelo aspecto visual, pela forma que foi avistada nesse sobrevoo, e tudo indica que seja a própria mancha bastante diluída que está se estendendo ao longo do litoral do Espírito Santo e, em função disso, nós notificamos a Samarco a iniciar imediatamente a coleta de coleta de amostras desde a região ali ao norte de Abrólios até a Foz do Rio Doce, de forma a caracterizar a qualidade da água ali e nós podermos ter a certeza, conhecer exatamente a origem desse material, dessa mancha que hoje está ao longo da região ali de Caravelas, Trancoso, a região do sul da Bahia e também no entorno ali de Abrólios. Então, essas providências já foram tomadas, nós vamos continuar monitorando essa situação, essa evolução, o mapa com a situação dessa mancha, é uma mancha que tem uma turbidez muito elevada ali no entorno da Foz do Rio Doce, mas que, de forma mais diluída, ela está se estendendo por uma extensão que vai desde a Foz do Doce até o parque de Abrólios. E há uma preocupação também com relação à bauneabilidade de praias, ainda que exista esse aumento de turbidez nas praias, há todos os monitoramentos, os resultados das análises de qualidade da água, da água que saem ali do Rio Doce, ali na região da Foz, essas amostras não indicam nenhuma presença de metais pesados ou substâncias tóxicas que pudessem comprometer a qualidade da água com relação à bauneabilidade. Obviamente que, nas zonas onde essa mancha apresenta uma turbidez elevada, não é recomendável o banho. Mas, nas zonas onde a mancha está diluída, do ponto de vista de toxicidade, não existe uma necessidade de interdição de praias. Mas, é aí uma questão a ser avaliada, caso a caso, se cabe usar essas praias para recreação ou não, em função de uma turbidez mais ou menos elevada. Mas, do ponto de vista da presença de substâncias tóxicas, todo o monitoramento que nós temos até agora não indica a presença de substâncias tóxicas. Enfim, Mariette, eu creio que você vai complementar com relação aos impactos e aos danos que estão sendo causados aí nas unidades de conservação. Obrigado, Marilene. Então, acho que é importante mencionar por que estamos os dois aqui, qual é a diferença. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele tem uma responsabilidade primordial sobre as unidades de conservação, os parques e reservas da União, os federais. E isso inclui o Parque Nacional de Abrólios. A segunda responsabilidade nossa é uma responsabilidade mais técnica de diagnóstico do estado de conservação de espécies ameaçadas. Nós nos concentramos ainda, dentro das espécies ameaçadas, muito mais na fauna, porque temos também, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é o maior especialista na flora brasileira para esse fim. A atuação do Ministério do Meio Ambiente tem sido coordenada desde o início e nós temos seguido, até agora, uma coordenação de atuação com as diretrizes da ministra, presidida pelo Ibama, que já aplicou multas à atuação na empresa. Não obstante, o ICMBio vem atuando, desde o primeiro momento, acompanhando a situação ao longo do Rio, onde não é nossa atribuição ter nenhum poder de polícia, de autuação, mas de acompanhar a situação dos peixes no Rio. E o que nós pudemos fazer foi estudar o que aconteceu e coletar algumas matrizes de peixes nativos, de espécies do local importantes, para um repovoamento posterior. Algumas áreas foram reservadas e hoje se estudam os afluentes para ver esse repovoamento. Isso tudo em atuações coordenadas dentro do Ministério do Meio Ambiente. Desde o primeiro momento também, houve a remoção de alguns ninhos de tartarugas marinhas ali na beira da foz do Rio Doce. É importante mencionar que nós temos ali duas espécies, uma que é também ameaçada, mas mais comum no nosso litoral, que é a careta ou a cabeçuda, mas temos também a desova de espécies, de uma espécie muito importante, muito mais rara, que é a tartaruga gigante ou a tartaruga de couro. Isso vem sendo acompanhado desde o início, desde antes da lama chegar, houve impacto da lama diretamente na reserva biológica de comboios, que é quase ali na foz do Rio Doce e que tem uma área importante de desova dessas duas espécies de tartarugas marinhas que eu mencionei e que tem também outras espécies vegetais, da restinga, que não cabe agora aqui entrar em detalhes. Houve um impacto muito menor, como a presidente do IBAMA já mencionou, a lama tem diferentes características no mar. Há uma lama mais densa, próxima da foz, que essa impactou diretamente a reserva biológica de comboios. E uma lama menos densa, característicamente saindo do Rio Negro, que afetou a apa costa das algas e a reserva de Vida Silvestre de Santa Cruz, um pouco ao sul da foz do Rio Doce, mas num impacto muito mais reduzido. E essa novidade da movimentação atmosférica e oceânica dos últimos dois dias, como já foi mencionado, levou agora a uma coisa que nós tínhamos temor, mas não tínhamos nenhuma indicação que iria ocorrer e que agora muito provavelmente está ocorrendo, que é a lama em direção ao norte, atingindo, em primeiro lugar, o Banco de Abrólios, que é uma área muito maior, que é a área de ocorrência dos corais, mas chegando, finalmente, ao Parque Nacional de Abrólios, que é uma área de patrimônio nacional preservada pelo país, de valor inestimável, muito importante, das maiores biodiversidades de corais do Atlântico. Então, essa área foi constatada, como disse a Marilene, a presença de lama, a observação de campo dá indícios que levam à conclusão de muito provavelmente estar ligado à lama que sai do Rio Doce, que provém do desastre lá em Mariana, mas o próprio Ibama já notificou a empresa, e nós também estamos com outros trabalhos de campo e de coleta de amostras começando a ser feitos, para poder comprovar a origem desse material. Quando a lama essa, desse desastre criminoso da empresa, pela culpabilidade, não pela intenção, foi afetada, essa mancha espalhada no litoral, ela tem essas duas características, a parte mais densa, onde não há dúvida, mas essa outra mancha mais despessa, ela pode se confundir com outros sedimentos provenientes de outras fontes. Então, é importante uma comprovação cabal que será feita através das análises já notificadas, já demandadas pelo Ibama, e que a nossa equipe também está fazendo em campo. Para completar a minha intervenção inicial, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tem esse poder mais presente, poder de polícia, que a gente diz, nas unidades de conservação. Por que, portanto, não foi ainda multada a empresa? Porque, como nós vemos dizendo, o impacto, o desastre ainda está ocorrendo. Tanto é isso que esse é o motivo desta reunião com os senhores e senhoras. Então, como o Ibama já atuou, como representante do esforço do conjunto de organizações do Ministério do Meio Ambiente, na sua atribuição, de forma direta, imediatamente, o que nós estamos fazendo é uma avaliação mais cuidadosa de avaliar os danos. Porque, por exemplo, até agora não vimos nenhuma mortandade expressiva de peixes ou de aves no mar, no oceano, que a gente possa associar ao desastre. Até agora, não houve diminuição da quantidade de tartarugas marinhas desovando dentro das unidades de conservação, como a reserva biológica de comboios, que fica ao lado de regência no município de Linhares. Muito provavelmente, nós temos um impacto pela turbidez da diminuição da fotossíntese. Isso nas áreas de parques, de reservas, já é um impacto. É como se eu desfolhasse algumas árvores de um parque nacional no meio da floresta amazônica. Também há um impacto, muito provável, pela simples turbidez na produtividade dos corais, que depende dessa luminosidade e por isso que eles ocorrem nesse tipo de água. O impacto que nós não temos ainda condição de precisar são impactos, por exemplo, desse sedimento sobre águas calcárias, no litoral do Espírito Santo, na apa costa das águas, ou nos corais. Esses sedimentos foram importantes causas de mortandade de peixe ao longo do rio. Não foi a toxicidade, como já foi explicado pela presidente Marilene Ramos, foi muito mais a questão da falta de oxigênio desse processo e a presença do particulado que dificultou a respiração dos peixes. Esse material particulado possivelmente, provavelmente, vai afetar os corais, mas o quanto, como, exatamente, ainda está sendo analisado. Nós estamos em análises, em discussões, em um processo de monitoramento com as universidades e no nosso próprio processo. Existe, por exemplo, um monitoramento regular, que é chamado Reef Check, quer dizer, a verificação dos recifes de corais, que é feito regularmente. O que nós vamos fazer agora é uma intensificação dessa observação para poder quantificar os danos. Então, até agora, o ICMBio não fez ainda uma autuação, mas como quatro unidades de conservação estão afetadas, três com certeza, e o Parque Nacional de Abrólios, muito provavelmente, a nossa autuação ainda virá, a nossa posição formal ainda virá. Era isso que eu tinha para informar em complementação ao presidente, e agora acho que a gente abre para perguntas. Eu só queria complementar um pouco essa questão também do grupo de trabalho que foi instituído por meio da portaria, a coordenação aqui do IBAMA e do grupo de trabalho participa, além dos órgãos federais, também os órgãos estaduais de meio ambiente do Espírito Santo e de Minas Gerais, e o comitê da Bacia do Rio Doce. Esse grupo de trabalho, ele, na verdade, é uma formalização de um trabalho que já vinha sendo feito, mas de uma forma quase informal, e agora, com ele, a ideia é fortalecer a interlocução e unificar os entendimentos, as visões e as demandas, evitando que se faça duplicidade de demandas à empresa ou negociações localizadas e que venham a enfraquecer o que, de fato, é a demanda que nós temos com relação à Bacia do Rio Doce e sua zona, estuarina e costeira, que é a recuperação ambiental de todo o dano causado pelo desastre e também a compensação a essa bacia por todo esse desastre que essa bacia está sofrendo. Então, essa atuação unificada, ela vem fortalecer, inclusive, a atuação também no lado judicial, onde o governo federal, juntamente com os governos do Espírito Santo e de Minas Gerais, entraram juntos com uma ação civil pública. Essa ação civil pública, ela estima o valor desse desastre, desses danos para a bacia em 20 bilhões de reais e nós já tivemos uma primeira vitória com uma decisão judicial em primeira instância para que a empresa ela deposite cerca de 2 bilhões de reais como a primeira parcela do que deverá ser depositado ao longo de 10 anos e que esses recursos sejam revertidos integralmente para a reversão do dano, dos danos ambientais causados e para a recuperação ambiental da bacia que vai além até dos danos causados. Então, nosso entendimento esse trabalho conjunto ele vai fortalecer essa visão técnica e esse acompanhamento de toda a evolução desse desastre para dar um suporte adequado a essa disputa judicial que nós temos configurada hoje. eu quero comentar um pouco a atitude que a empresa e as suas controladoras têm tido até o momento ainda que em função das notificações das exigências que tanto o IBAMA como os demais órgãos ambientais federais e estaduais têm feito e também a ação do Ministério Público e a ação judicial vem dando atendimento ao desastre ou buscando dar o atendimento à população que está sendo atingida. porém até o momento a empresa não veio propor um plano de trabalho mais abrangente que olhe para aquela bacia que seja compatível com o tamanho do desastre com o tamanho dos impactos com a gravidade dos impactos que esse desastre ocasionou ali na bacia. Então, nós vamos atuar de uma forma unificada, forte, bem embasada, buscando esse embasamento técnico, sólido, para obrigar a empresa a sair dessa posição de apenas responder às questões mais emergenciais para uma visão mais abrangente. sair dessa visão muito míope de tratar o desastre de uma forma olhando apenas para dentro da calha do rio e olhar para aquela bacia do Rio Doce como um todo. Bom, acho que a gente pode passar aí a perguntas. Já temos ali um primeiro escrito, ali atrás. Está bom. Boa noite, Rinaldo, da TV Bandeirantes. Pelo que eu entendi, então, a empresa até agora não fez absolutamente nada. Dois meses se passaram, a empresa não liberou dinheiro, não apresentou um plano, nada foi feito, é isso? Não, não disse isso, eu disse que ela tem, as ações que ela está fazendo são as ações de tratar o desastre, as questões emergenciais, que é prover água, como foi, apoiar os municípios para, com sistemas alternativos de abastecimento, distribuição de água mineral, o cadastramento da população atingida, com a distribuição de cartões, bolsa, cestas básicas, e também a atuação ali no trecho inicial, onde nós, entre o ponto em que houve o rompimento da barragem e a barragem de Candonga, que é a primeira barragem no Rio Doce, que reteve grande parte desse rejeito que vazou. Então, ela está atuando na contenção das barragens remanescentes, na contenção dos rejeitos remanescentes, vai iniciar agora a dragagem da barragem de Candonga, também a colocação de barreiras de proteção lá na zona estuarina, na fós, lá do Rio Doce, o todo monitoramento, isso ela está fazendo. Agora, o que nós estamos demandando é que a empresa, por exemplo, as multas que venceram cerca de, há poucos, foi dia 21 de dezembro, que ela entrou com recurso, ela poderia ter tido uma atitude de buscar uma solicitação de conversão dessas multas em investimentos lá na bacia, compensando, para buscar compensar a região. Então, ela buscou a via jurídica, o que é, para nós, uma atitude lamentável nessa situação atual. Quer dizer, então, efetivamente, financeiramente, a empresa não tem contribuído até agora, é isso? Tem contribuído com as ações emergenciais, mas ela não buscou, por exemplo, na ação civil pública, onde nós, o que nós estamos demandando? Olha, além de buscar a reversão desses danos ambientais causados, através de dragar esses rejeitos que estão dentro do rio, que estão na margem do rio, reflorestar as áreas de APP destruídas, ela tem que buscar outras ações, como essas ações são limitadas, ela tem que buscar atuar em outras fontes de degradação da bacia do Rio Doce. Nós sabemos que a bacia do Rio Doce tem problemas graves de erosão, é uma bacia que, com a cobertura vegetal, grande parte dela foi perdida, nós temos problemas com relação à falta de saneamento, coleta, tratamento de esgoto, então, a atitude que se espera é que a empresa e as suas controladoras venham buscar um entendimento no sentido de, olha, em vez de irmos para uma briga judicial, trabalhar debaixo de notificações e de multas, vamos buscar um, propor um plano de trabalho num horizonte de dez anos para a bacia que leve a colocar a bacia numa situação, quem sabe, melhor até do que ela tinha antes deste desastre, ou, pelo menos, naquilo que for tecnologicamente possível de se reverter. E a primeira multa é de dois bilhões que vocês disseram, então, é isso? Não, isso não é uma multa, isso foi em cima da ação civil pública que busca uma reparação no valor de 20 bilhões ao longo de dez anos, a decisão de primeira instância foi de que ela já depositasse dois bilhões, que seria o primeiro depósito ao longo de dez anos. Que ainda não aconteceu, efetivamente. Isso ainda não aconteceu. E essa venceu, e essa venceu? Não, as multas é outra natureza, a multa não tem a ver com a ação civil pública, as multas venceram, foram cinco multas, 50 milhões de reais cada uma, que venceram em 21 de dezembro. E a empresa entrou com recurso administrativo contestando as multas. Queria... Oi? As multas? Cinco multas, cada uma de 50 milhões de reais, 250 milhões no total. Tem um prazo para essa marca apresentar o resultado dessas análises da água, para saber se de fato é do desastre ambiental? Como envolve? A coleta das amostras começou de imediato, está começando hoje, não vai estardar amanhã, lá pela região de Abróleos, mas alguns parâmetros são de rápida, os laboratórios entregam rapidamente os resultados, mas os relativos a metais, eles são mais demorados, levam cerca de 10 dias. Esse mais rápido deve ser... Ah, quase imediato, turbidez, por exemplo, é imediato. Tem uma extensão hoje da mancha no mar? Qual a extensão que ela ocupa hoje? Deixa eu ver exatamente... Olha, a de maior concentração são 392 quilômetros quadrados e essa menor concentração, que é a mancha diluída, que o Marete se referiu, que atingiu lá o sul da Bahia, é 6.197 quilômetros quadrados. O mapa com a delimitação das manchas... Pode acertar, por favor. Da mancha... A pluma de sedimentos de maior concentração é a que fica logo ali junto à foz do Rio Doce e na zona costeira contígua, tanto a sul quanto a norte, está com 392 quilômetros quadrados. Ok? A pluma de sedimentos de menor concentração, que é bastante diluída, porque elas são bem diferentes. Uma é muito aquela cor alaranjada, da cor da água das imagens que a gente vê também no rio. E a outra, não, já ela, você percebe que ali há uma diluição, há a presença desse sedimento, mas já de uma forma mais diluída. Essa está em 6.197 quilômetros quadrados. Esse mapa vai estar no site do Ibama hoje à noite. Só a última pergunta, já que se trata de verão, uma área de bastante visitação, próximo ali, de população, qual a orientação à população que queira visitar o parque, banhar, tem alguma relação quanto a isso? Orientação à população, a quem usa aquela área também? Em relação ao parque, nesse momento não há nenhuma restrição à visitação. Em relação ao parque, que é a nossa responsabilidade de administrar, não há nenhuma restrição à visitação agora, nós vamos continuar monitorando com muita atenção e haverá, sim, impedimento preventivo se chegarmos à conclusão de que isso será necessário. Neste momento não temos essa conclusão. Em primeiro lugar, porque essa mancha de sedimentos ainda está muito diluída. Em segundo lugar, porque não há comprovação da origem dessa mancha e da qualidade química dela no Parque Nacional de Abrólios. E, em terceiro lugar, porque não há nenhuma comprovação de um dano, de uma toxicidade. Na medida que a gente evoluir com essas certezas, essa decisão poderá ser tomada. O Parque Nacional não implica na vulnerabilidade das praias. Aí, uma outra questão, aí eu deixo a Marilene para completar. Neste momento, não. Nós estamos monitorando com atenção e teremos uma atitude preventiva assim que chegarmos à conclusão de que isso é necessário para evitar riscos. Como já fizemos várias vezes. Aqui perto, o Parque Nacional das Chapadas dos Veadeiros, quando teve alguns incêndios, não causava um risco para a visitação de algumas áreas. Foi fechado preventivamente por dois motivos. Porque podia gerar um desconforto e o risco e porque nós estávamos concentrados na atuação de outras áreas. Neste momento, ainda não foi decidido o encerramento da visitação no Parque Nacional de Abrólios. Mas será feito o acompanhamento, digamos, hora a hora, para que isso possa ser feito no momento adequado e de forma preventiva. Só complementando, o que poderia indicar um risco à balneabilidade seria a presença de metais pesados. Porque a balneabilidade, em geral, é medida com relação à coliforme fecal. Mas, no que não é o caso, o evento não envolve esse tipo de contaminação. então, como o monitoramento que nós temos na Foz do Rio Doce, desde a chegada da lama ali na Foz, são milhares de amostras já analisadas por laboratórios confiáveis, acreditados, nenhuma delas se constatou presença de metais acima dos padrões de qualidade para a classe 1 águas salinas. O único, há uma quantidade muito pequena de amostras que mostrou uma discreta, uma concentração um pouquinho acima do padrão para manganês, mas manganês não é um metal que cause problemas de toxicidade e, além disso, foram poucas amostras e lá na Foz do Doce, não na diluição que você tem nessa distância. Então, como se eu, na origem, não tenho a fonte da contaminação, então, conclui-se que não há, a princípio, não há porquê considerar que essas águas, mesmo com a mancha, ela possa apresentar toxicidade. Porém, então, por isso que não se está tomando a medida de recomendar uma interdição nas praias ou lá no Parque de Abrólios. Agora, é óbvio que onde a concentração é alta, quando a turbidez é elevada, a própria norma diz isso. Há um, é desagradável o banho, então, aí, o banho não é recomendável. Pessoal, devido ao tempo, só um minuto, nós vamos limitar duas perguntas por veículo, por favor. A gente já tem uma fila aqui, os interessados, por favor, venham para esse lado que a gente está com o microfone um pouco curto. Tudo bem. Essa ação civil pública foi proposta por quem? E eu gostaria que você repetisse os valores das multas também. Bom, as multas, vamos começar pelas multas que elas foram aplicadas pelo Ibama em função de causar dano ambiental ao corpo hídrico, ao tipo de, a haver o lançamento de substâncias que causam poluição, ao extermínio da Ixofauna, o corrido, danos, os diversos danos que foram causados. Então, foram cinco multas no valor de 50 milhões de reais cada uma. Essas multas deveriam ser pagas até o dia 21 de dezembro e a empresa recorreu dessas multas. Essa foi a informação com relação às multas. Outro caminho foi o governo federal, juntamente com o governo do estado de Minas Gerais e o governo do estado do Espírito Santo, decidiram, em Petrágio entrar com uma ação civil pública para exigir a reparação dos danos causados pelo desastre. E essa reparação foi estimada no valor de 20 bilhões de reais. 20 bilhões e um pouco mais. Cerca de 20 bilhões. oi, Laís Alegretti do G1. Um colega já perguntou com relação aos prazos para os testes ficarem prontos, mas para mim não ficou claro. Pelo que eu entendi, o que a gente vai noticiar aqui hoje é que pode ser a lama de Mariana. em quanto tempo a gente vai conseguir? É amanhã? É daqui a uma semana? Cerca de 10 dias. Cerca de 10 dias. Eu fiquei com uma dúvida naquele mapa, então, é toda a área amarela que está em dúvida se é de fato a lama? A princípio, nós estamos colocando toda a área onde nós registramos pela imagem via satélite e comprovado no sobrevoo de campo a presença de lama, enfim, a presença da mancha no mar. Se toda ela tem a mesma origem, é uma questão que vai ser esclarecida com essas análises, porque se no sedimento surgir concentrações de ferro e manganês, então, a gente tem uma indicação de que essa lama, essa mancha está ocasionada pela lama dessa marco. Os técnicos que fizeram o sobrevoo, eles, pelo conhecimento que eles têm da região, tudo isso, eles tiveram praticamente a certeza de que é oriundo lá dessa marco, da mesma pluma que está saindo lá na foz do Rio Doce. E uma última dúvida, a senhora até falou de alguns testes na água com relação aos metais, que até por isso, enfim, a questão do banho não tem problema. Dá para saber quais podem ser os danos à fauna, fora no caso de abróleos, por exemplo? Sim, o dano imediato é uma diminuição da produtividade primária ligada à vegetação, que é o fitoplancton do mar, e ligado aos próprios corais. Ou seja, é como se eu cobrisse com uma fumaça em cima da mata atlântica ou da mata amazônica e dificultasse a produtividade das folhas, das árvores, e, portanto, a produção de biomassa e de vidro. Esse impacto existe porque há turbidez. O impacto que não está comprovado quanto, como será, mas que é provável, é o impacto dos sedimentos, que são sedimentos especiais, porque, embora a concentração de ferro e outros elementos provenha de uma concentração anômala, mas natural, onde há jazida de ferro, o processamento para extrair o ferro dessas áreas faz com que esses sedimentos tenham uma característica própria que nós não sabemos exatamente como vai se comportar. Ele tem películas envolvendo que é produto do próprio sistema de separação do minério. Esse sedimento causou, provavelmente, é a nossa observação científica, que ele causou, provavelmente, uma parte significativa da morte dos peixes ao longo do rio. Então, ele, provavelmente, causará danos no funcionamento dos seres vivos, provavelmente, dos corais, que é uma colônia de diferentes espécies, e nas algas calcárias. O quanto, que impacto será, nós não sabemos o que exatamente, como isso vai acontecer, nós temos dúvidas. Já consultamos um conjunto significativo de cientistas e temos um plano de monitoramento, inclusive, o acompanhamento, porque parte dos recifes de corais e de abróleos são acompanhados regularmente, já todo ano, há muitos anos. Então, nós vamos ter poder de fazer uma análise comparativa. Evidentemente, que nós precisaremos fazer análises muito mais acuradas, aprofundadas, detalhadas agora. Esses são os danos que nós já vemos acontecer, que parece pouco, mas é como eu disse, se a gente puser uma fumaça dois meses em cima da Amazônia e não deixar fazer fotos de síntese é um dano ao patrimônio, porque eu não estou falando de qualquer mata, de um mato de fundo de quintal, estou falando de um patrimônio nacional, do Parque Nacional de Abrólios, de uma área de maior biodiversidade de corais de todo o Atlântico. Então, é uma área especial. A intervenção lá já é o dano. Nós só não comprovamos ainda essa causa de origem de ser a lama da Samarco. Na rebuild de comboios, isso já foi comprovado, porque ela está ali do lado, por obvia idade, está do lado da fossa do Rio Doce. Esse impacto dos sedimentos é muito provável, nós sabemos o que vai acontecer, mas não foi constatado ainda nem quanto, etc. E há outros impactos, nós teremos que olhar com mais cuidado. Haverão, por exemplo, impactos nos peixes ou nas tartarugas marinhas em uma consequência de mais longo prazo? Isso é algo que vai ser analisado em mais longo prazo. Nesse momento, nós não podemos afirmar os impactos que serão verificados a mais longo prazo, como é natural, às vezes, dos ecossistemas e na vida. São esses três livros que eu consigo afirmar agora para você de impacto no Parque Nacional de Abrolhos e outras unidades de conservação. Geisa Duarte, da Globo. Eu só queria tirar uma dúvida, porque é um assunto que eu particularmente não estava cobrindo com tanto detalhe. Quando o colega perguntou sobre a possível interdição orientação ou orientação para que os banhistas não frequentem as praias, caso se confirme a presença de metais pesados da lama, a senhora disse que, em tese, não haveria prejuízo para o banho. Mas isso tem sido feito. Acho que estados e municípios têm interditado algumas praias. Aí, eu só queria entender. em função de uma... Nesse trecho de turbidez muito elevada. Quando você olhar a mancha, há duas zonas. Tem essa zona circundada de vermelho aqui, que é onde você tem uma turbidez muito elevada. A água, ela fica com a cor laranja marronzado. Então, neste... Aí, em função dessa turbidez muito elevada, de fato, não se pode tomar banho. Agora, onde, nessa zona amarela, circundada de amarelo, é a zona onde essa turbidez, a mancha, ela está bastante diluída. Existe a presença, vemos que existe sedimento ali em suspensão, mas ela é bastante diluída. Como? Na origem, ou seja, a água que sai, que está saindo na foz do Rio Doce, que está sendo monitorada desde a chegada da lama ali, já tivemos milhares de ensaios, eles não acusam a presença de metais pesados, que seria um fator que poderia indicar toxicidade, que essa, que poderia haver presença de material de material tóxico. Então, neste momento, com base nessas informações, nós não tomamos essa decisão de recomendar a interdição de praias onde a turbidez não for uma turbidez muito elevada. muito, muito improvável. isso, 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 isso. Bom, agora, ao longo, como é que está sendo feita agora essas amostragens? A cada 10 quilômetros, ao longo desses 250 quilômetros de costa, a cada 10 quilômetros estão sendo coletadas amostras, uma junto à praia, no meio da mancha e fora da mancha, até para efeitos comparativos. E há três profundidades diferentes. Então, essas amostras vão ser analisadas e aí o resultado delas, que sai, que vão sair, começar a sair em torno de 10 dias, é que vão indicar se há algum elemento acima dos padrões de qualidade estabelecidos pela resolução CONAMA, que define a qualidade de águas salinas para a classe 1. Mesmo não sendo essa água mais turva, se ficar comprovado que essa mancha que os técnicos viram é mesmo lá do Rio Doce, então, qual é o prejuízo nesse caso? O prejuízo é que o fato de ter a mancha ele causa esses impactos. Bom, sobre as unidades de conservação, sobre os bancos, ali, toda aquela região ao longo da costa ali, é uma região de corais. Então, foi o que o Maré te explicou. Quando você tem essa água, a água mais turva, se a água for mais cristalina, ela dá, os corais se reproduzem, tem uma produtividade maior. e, além disso, o Maré te explicou, o fitoplancton, tudo isso, quando você aumenta essa turbidez, mesmo que não nos níveis que estão lá na Foz do Rio Doce, há prejuízo para a vida marinha. O que, e, de alguma forma, haverá prejuízos para os municípios costeiros, porque são municípios que ostentam uma qualidade de praias invejável, que faz com que todos nós, aqui presentes, queríamos, ao invés de estar em Brasília, estarmos lá no sul da Bahia, em pleno verão. Então, esse é, de fato, é um outro impacto que também vai ter que ser tratado e a empresa vai ter que fazer frente a isso. Eu queria ressaltar dois aspectos em relação a isso. Uma, que os padrões dentro de um parque nacional, dentro de uma reserva biológica, são diferentes dos padrões fora. Um parque nacional, uma reserva biológica, são áreas muito especiais, decididas pelo país para a preservação o mais possível das condições naturais. Mas não são áreas que admitem uma transformação. Então, existe transformação na superfície terrestre, ao longo dos rios e dos mares, que são feitas para diferentes fins da civilização. A agricultura, a urbanização, a mineração, são atividades humanas que não têm o mesmo nível de autorização, o mesmo nível de permissão dentro dessas áreas que são amostras da natureza quase que intactas. Então, uma coisa é o impacto geral numa área e outra coisa é a área, esse impacto ocorrer em áreas que são preservadas para serem intactas. A outra questão que é importante comparar é que nós estamos falando de danos de sedimentos que podem causar em organismos que têm aparelhos digestivos, respiratórios, de tamanho muito mais diminuído, muito mais suscetíveis, que vão estar lá o tempo inteiro. Então, você imagina um aparelho desse, de um ser vivo desse, muito menor, milimétrico, etc., que está lá submetido a esses sedimentos o tempo inteiro, sendo soterrado. Então, o dano é outro tipo em relação, por exemplo, ao dano de uma baleia, de uma tartaruga, de um tubarão, de um peixe, simplesmente passar por uma área e poucos minutos e de outro. Então, alguns parâmetros têm que ser considerados para não ter uma consideração absoluta de um parâmetro para dentro de um parque e fora e dentro do coral e para outros animais e mesmo seres humanos. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem a pergunta no microfone, pois a gente está transmitindo pela NBR. Quem quiser fazer a pergunta, por favor. Márcia, do SBT, em relação a Linhares no Espírito Santo, qual é a dimensão da mancha da lama de Mariana? São 62 quilômetros mesmo da extensão da praia? pedi ajuda aos universitários porque aqui está indicado a área, mas eu não tenho aqui exatamente, posso ver aqui, 60 quilômetros, é algo em torno disso mesmo, em torno de 60 quilômetros. E lá, o Vidano, a praia... A praia é a área onde a mancha tem uma altíssima turbidez, ela continua com aquele tom alaranjado, laranja marronzado, muito forte e realmente não dá nenhuma condição de vulnerabilidade. Obrigada. 60 quilômetros ao norte é a extensão mais ou menos da pessoa? Pelo que eu estou enxergando aqui, sim, é cerca de 60 quilômetros ao norte e mais 30 quilômetros ao sul atingindo a Rebill Comboios. E aí, acho que vale, se me permitir, não é exatamente dentro de parques e reservas, mas vale a pena lembrar que uma coisa é a recomendação formal da vulnerabilidade e não vulnerabilidade, a outra coisa é o comportamento do turista que eventualmente não quer ir mais a uma área que acha que está impactada ou já não apresenta as mesmas belezas. Então, o impacto econômico não se limita unicamente a uma restrição legal de não vulnerabilidade. ele é maior que isso por uma impressão da sociedade, por um comportamento livre dos cidadãos. Olha, corrigindo aqui a escala, algo que me parece é que, hoje, está em torno de 40 quilômetros esse trecho de maior concentração em Linhares, ali, da Foz do Rio Doce para o norte. A área diluída é essa extensão de 200 quilômetros. Exatamente, exatamente. De uma forma mais diluída. Lucas, da Rádio Nacional, queria saber se tem uma previsão de quando que essa mancha vai ser diluída completamente, quando que o meio ambiente vai conseguir recuperar o que era antes do desastre e se essa mancha continua subindo mais para o norte da Bahia, nesse sentido. Olha, é muito difícil fazer uma previsão, porque tudo vai depender de como vai ser esse verão, se nós vamos ter chuvas mais fortes ou não, se esse material vai ser mais lavado ou menos lavado, é muito difícil fazer essa previsão. eu acredito que nós vamos conviver aí com essa mancha ainda por um longo tempo e eu diria que a recuperação da bacia não foi em vão que nós na ação civil pública propusemos que essa reparação do dano e essa compensação à bacia fosse feita ao longo de 10 anos. Por quê? é o... Depois de nós termos mais de 600 quilômetros de rio, onde a vida foi praticamente exterminada, onde temos lá cerca de 80 quilômetros de margens de rios, onde toda a área, a faixa marginal, a área de preservação permanente, teve a sua vegetação totalmente arrasada, até que se possa reinstalar toda a cadeia biótica e tudo isso, é muito tempo. Então, ainda que hoje você já tenha conseguido restabelecer o abastecimento público, por exemplo, porque tem tecnologia para isso, mesmo com a água, com a turbidez elevada, a tecnologia permite, os processos ecossistêmicos, eles são muito mais sensíveis e demandam muito mais tempo para serem reconstruídos. Mas, então, é possível que o meio ambiente, tanto no rio quanto na parte do mar, recupere a sua condição de antes da tragédia? É difícil dizer se a gente vai conseguir recuperar tudo igualzinho. Eu acho que o que se propõe na ação civil pública são medidas que, por um lado, fariam a recuperação do que é tecnicamente, tecnologicamente possível recuperar nos níveis que existiam antes, mas que também busque reverter, busque reduzir fontes de degradação ambiental que já existiam antes, que faziam com que a qualidade ambiental da bacia como um todo não fosse a melhor, muito pelo contrário, de forma também a compensar aquilo que nós não vamos conseguir reverter do dano em si. Porque sempre uma parte desse rejeito, por mais que se faça dragagens, limpezas, uma parte desse rejeito, uma parte desse material vai permanecer e poderá ser remobilizado durante novas chuvas, enxurradas, enfim, espécimes, espécies ameaçadas, distinção, que foram dizimadas, não se sabe em que medida elas poderão ser, nós poderemos ter sucesso na sua reintrodução. O prejuízo sobre esse banco de corais, sobre a vida marinha, não sabemos exatamente o que nós vamos conseguir, até que ponto se vai conseguir reverter integralmente. Então, é muito difícil, porque não é um edifício que cai e você vai lá e reconstrói. É diferente. Do ponto de vista de complementar, do ponto de vista da biodiversidade, eu diria que provavelmente, ou quase com certeza, o que será reconstruído não será igual. Não se pode reconstruir algo igual com facilidade, não é previsto, não é factível, não é esperado. Mas, como foi mencionado pela Marilene, por exemplo, do ponto de vista dos peixes, havia já uma quantidade de peixes exóticos que não são nativos daquela área. É como se eu soltasse um monte de gatos e cachorros no meio da floresta amazônica, competindo, atacando dos macacos, etc. Então, a gente normalmente não pensa nos rios desse ponto de vista, mas nós podemos ter uma quantidade de peixes locais nativos recuperada, maior do que estava antes da crise. Mas, restabelecer a condição natural, isso nunca acontece. Em relação aos corais, acho que vale a pena até mencionar um outro aspecto que normalmente a gente não considera, é que o impacto nunca acontece sozinho. Nós estamos nesse momento vivendo uma situação de mudanças climáticas e há o risco do que a gente chama de branqueamento dos corais, ou seja, pela acidificação, diferença de temperatura das águas decorrente das mudanças climáticas, já há uma tendência de morte de alguns corais. Então, o que ocorre é que você pode eventualmente ter um evento que ultrapassa o limiar ecológico e pode ocorrer um desastre como uma extinção de espécies ou de uma devastação de uma área e a reconstituição ou a recuperação fica mais difícil. nesse momento, nós não afastamos totalmente a possibilidade de haver extinção de espécies, mas não podemos dizer que vai ocorrer. Não podemos dizer que vai ser reconstruído como antes, mas podemos fazer o esforço conjugado que o Ministério do Meio Ambiente tem proposto e lutado para ocorrer, da gente recuperar para ter um ambiente até melhor em alguns aspectos, revegetar a margem dos rios, repopular os rios de peixes nativos, tomar um cuidado, uma atenção maior ao cuidado nos parques e reservas que é especial. Então, do ponto de vista ecológico, como ela disse, exatamente, não se pode tratar como uma construção, não é um conjunto de cimento com ferro decidido pelo óbvio. As interações são muito mais complexas, às vezes quase imprevisíveis, e há outros fatores que jogam nesse meio, mas se pode sim, com boa certeza, se houver o apoio financeiro que nós esperamos conseguir, a obrigação financeira de recuperação da empresa, procurar recuperar muito do que foi perdido. Pessoal, a gente vai abrir para uma última pergunta e vamos encerrar a coletiva, está bom? Eu vou fazer uma pergunta aqui que me deixa muito curioso. Por que ninguém foi preso até agora? Por muito menos um trabalhador que caçou um tatu lá no Rio Grande do Sul, ele foi preso, para alimentar a família, e essa empresa acabou com a vida de uma fauna toda? Por que ninguém foi preso até agora? Essa é uma questão que eu acredito que é uma pergunta que você deve dirigir lá o Ministério Público e a própria Polícia Federal que está investigando o evento. e eu acho que uma ação nesse sentido vai depender ainda de se conhecer as causas, o que levou ao rompimento dessa barragem. se houve negligência da empresa, dos seus dirigentes, para que se possa, enfim, definir se é um caso de crime que leve até a um caso de prisão como esse. Mas não é algo que esteja aqui na alçada do Ibama o tratamento dessa questão. Eu concordo plenamente. Como eu disse, do ponto de vista dos parques e reservas, que é a nossa responsabilidade, nossa análise está sendo feita com calma, porque o impacto continua acontecendo, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que você tem razão. Quer dizer, o tipo de dano é infinitamente maior do que outros danos que levam a condenações desse tipo. Eu acho que merece essa reflexão pela sociedade, inclusive pela questão da legislação, Congresso Nacional e outros. No nosso caso, nós ainda não aplicamos nenhuma autuação, porque os impactos ainda estão continuando, continuamos avaliando, mas elas virão. Agora, a prisão, de fato, ela é muito mais grave do que a morte de um animal, a coleta de um animal. Obrigada aí para todos, certamente vamos ter outras. Bem, nós acompanhamos ao vivo a transmissão da entrevista coletiva direto do Ibama em Brasília. Nesta quinta-feira, o Ministério do Meio Ambiente criou um grupo de trabalho para coordenar as ações do Governo Federal relacionadas ao desastre ambiental de Mariana em Minas Gerais. O grupo vai avaliar os danos ambientais, estabelecer diretrizes e acompanhar as ações de recuperação e revitalização ambiental dos ecossistemas atingidos. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. Atingidos Atingidos e a TV do Governo Federal. 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 Atingidos Atingidos Atingidos